Então vamos ver aqui como é que nós definimos qualidade de vida. Inclusive é bom que você sempre tenha um livrinho destes à mão, porque quando nós dizemos que trabalhamos com qualidade de vida, é muito possível que o nosso interlocutor pergunte, mas o que você chama de qualidade de vida? Como é que você define qualidade de vida? Sim, porque todo mundo fala em qualidade de vida, está meio que na moda, mas cada pessoa deve estar definindo uma coisa muito diferente da outra. Então, para você, o que é qualidade de vida? Então eu vou ler a definição inteira, que é enorme, que inclusive não foi escrita por mim, foi escrita por um colaborador do nosso blog, cujo nome agora eu não me lembro, mas que foi muito lúcido, porque ele escreveu mais ou menos assim. Depois eu não consigo deixar de dar uma arredondadinha no texto, para ficar mais didático e também para ficar menorzinho, porque estava muito grande, mas o texto diz assim, Qualidade de vida é tornar sua existência descomplicada, é fazer o que lhe dá prazer com alegria, saúde e bem-estar. Qualidade de vida é suprir as necessidades psicofisiológicas, é adotarmos hábitos que promovam a funcionalidade do corpo, do emocional e do mental, é o aprimoramento das nossas habilidades através do trinômio, boa alimentação, boa forma e boa cabeça. Qualidade de vida é relacionar-se de maneira descontraída, ética e responsável com o meio sociocultural, procurando compartilhar e interagir, agregando sempre generosidade, elegância, respeito e carinho às nossas relações humanas, mediante a adoção de um conjunto de valores que incluem boa cultura, boa civilidade e boa educação. Qualidade de vida é adotar uma visão de mundo que nos motive a buscar o desenvolvimento e o aprimoramento contínuo, conquistando a nossa excelência através do estudo dos ideais e do autoconhecimento. Qualidade de vida é manter um padrão... Agora, essa parte final é a que eu mais gosto. Ela é mais objetiva. Qualidade de vida é manter um padrão de gastos dois degraus abaixo do que você ganhar. É residir próximo ao trabalho. É alimentar-se com frugalidade. É conseguir extrair satisfação de todas as coisas. É esbanjar o seu tempo dando atenção aos amigos e aos conhecidos. É dar flores à pessoa amada. É não se deixar abalar pelos percalços da vida. É amar com franqueza e perdoar com sinceridade. Estes são os nossos valores. Então, quando eu estava lá no trânsito, uma das coisas que eu me lembrei foi deste parágrafo. Qualidade de vida é residir próximo ao trabalho. E aí, a segunda coisa que me veio à mente é como eu sou feliz. Porque da minha residência ao meu trabalho, eu levo cinco segundos a pé. Portanto, vamos pensar muito nisso. Quem puder, na nossa profissão, todos podemos, morar dentro da escola. Ah, mas eu não sou o dono da escola, eu sou o instrutor de equipe. Se o dono da escola achar que há acomodações, que é possível, eu conheço várias escolas que acomodaram instrutores, em que instrutores moraram dentro da escola. Tudo depende de haver acomodações dignas. Mas, havendo, vale a pena. Eu sempre morei dentro da escola e sou cada vez mais grato por ter tido essa facilidade. Começou tudo porque não tinha dinheiro. Eu morava na casa da minha mãe, saí, fui para o serviço militar e informei. Quando eu sair do serviço militar, eu vou sair de casa. Ah, mas você ainda é tão feliz aqui, sou, mas eu quero ter a minha vida independente, eu não quero ser filhinho de mamãe. Afinal, já estou com 18 anos. E assim foi, saindo do serviço militar, eu não voltei mais. Só ia visitar, ia comer, ia fazer todo tipo de mimo. Mas, morar, morar, eu queria morar no meu espaço. Só que o meu espaço era a escola, a primeira que eu havia montado, no edifício Avenida Central, lá no Rio de Janeiro, no 33º andar. E a sala era minúscula e não havia condições de fazer nenhum tipo de instalação minimamente confortável. Não havia condições, era muito pequeno. Inclusive, eu não sabia que era tão pequeno. Até que um dia, eu fui lá mostrar apenas a localização para a Fê. A Fê e a Mari, que estavam conosco. E fui mostrar, subimos e mostrei. Olha, veja só, 40 anos depois, o prédio ainda é um prédio bacana, ainda é um prédio, ainda é um dos mais altos do Rio de Janeiro. E era aqui, nesta sala. Veja bem. E aí alguém abre a porta. Uma pessoa estava lá dentro e saiu. E então nós perguntamos se podíamos entrar, se eu podia entrar para mostrar para elas que eu tinha tido uma escola ali, 40 anos atrás. E aí a pessoa concordou e nós entramos. Eu fui mostrar a sala para a Fê. E quando eu entrei, eu disse, não acredito. Ela é muito menor do que eu imaginava. O que eu tinha na memória era de uma sala pequena. Mas eu nunca imaginei que fosse tão minúscula. E ali eu dormia no chão mesmo, porque EVA é uma invenção moderna. Isso não existia. Naquela época, as escolas de yoga do mundo inteiro usavam uma famigerada esteira de palha. Aqui no Brasil, de palha. Nos estates era uma espumazinha, mas também famigerada. E aí eu não queria usar esteira. Eu disse, não, esteira não. As porcarias que se entranham entre as cerdas de uma esteira daquelas de palha. É impossível limpar aquilo. As pessoas suam. E não é só o suor. Vai que a pessoa tem algum problema de pele, sei lá. E hoje nós temos condições de higienizar isso aqui, que é feito todo dia. E tem pessoal especializado que faz a limpeza. Naquela época era o bloco do eu sozinho. Na produção do EVA também vai um bactericida. E naquela época, além de não existir nada disso, eu trabalhava sozinho. Quer dizer, eu tinha que dar as aulas, atender os telefones, atender a porta, fazer as matrículas, cobrar mensalidade e ainda tinha que limpar a escola. E note-se que eu era adolescente, porque com 19 anos você ainda é teen. E o homem, adolescente, não tem muita noção da higiene. Então, eu pensei, não. Esteira está fora de cogitação. E aí fazíamos a aula no chão duro mesmo. E para dormir? Para dormir era no chão duro mesmo. Afinal, eu li no livro do Shivananda que o praticante de yoga dorme no chão duro. E eu queria cumprir aquilo direitinho. Então, eu dormia no chão duro. Depois de alguns meses, eu comecei a sentir uns sintomas muito estranhos, porque eu era muito jovem. Eu tinha já 20 e poucos anos. Eu já tinha o quanto? 20, 21, 20 anos. E eu comecei a sentir dor nas articulações. Eu ia dar aula. Agora, triconassa, nervos braços. Era uma dor terrível nos ombros. Ia entrar no automóvel, no táxi, não conseguia. Tudo doía e eu não sabia por quê. E era umidade do chão. Era dormir no chão duro e a umidade do concreto, porque era uma construção recente, o concreto ainda fica alguns anos exalando umidade. E aquela umidade vinha durante a noite inteira e entrava nas articulações. Mas só fui descobrir isso muito tempo depois. E aí, com isso, pelo fato de não ter condições de alugar um apartamento e alugar uma sala para trabalhar, eu aluguei só a sala. Porque, afinal, com a sala, um dia, quem sabe, eu poderia alugar ou comprar um apartamento. Mas com o apartamento, eu não poderia manter e, muito menos, comprar o imóvel da escola. Nós sempre temos que dar preferência ao nosso local de trabalho. Com o local de trabalho, você produz dinheiro para poder comprar a sua casinha. E a recíproca não é verdadeira. Eu conheço um colega nosso que fez exatamente o que eu sempre disse para não fazer. Ele comprou a casa. E aí, não conseguiu pagar a escola, fechou a escola. Mas, enfim, o fato de não ter tido grana para alugar e montar um apartamento foi muito benéfico para mim. Porque, durante toda a minha vida, eu morei dentro da escola e, nos primeiros 20 anos, dormindo na sala de aula. E você imagina, durante o dia inteiro, uma púdia, mantra, meditação, muita gente vibrando, impregnando as paredes, o solo e o teto. E, à noite, dormir naquele local sacralizado me fez muito bem. Bem para a minha evolução interior e até para a minha saúde. Claro, no primeiro ano, não, porque eu deitava no chão. Mas, nos anos subsequentes, já não era mais o chão duro. Eu já tinha uma minha espuminha de dois centímetros. E, outra coisa que me beneficiou muito foi poder gerar patrimônio. Porque, você imagine quanto uma pessoa gasta mantendo um apartamento. Aluguel, mais condomínio, mais luz, mais isto, mais aquilo, mais a mobília. E, o fato de eu ter permanecido os primeiros anos, muitos anos, dentro da escola, na sala de aula, aquilo ali me fez poupar muito. Poupar muito. E, depois, quando já não era mais necessário, porque eu já tinha constituído o patrimônio, já estava vivendo bem, continuei morando dentro da escola e isso, um dia, me salvou, porque a Fê ouviu um barulho de água. Foi aquele dia, não foi? A Fê disse, estou ouvindo um barulho de água caindo, água escorrendo. Eu disse, é, vamos procurar. Tinha estourado um cano e a escola já estava debaixo d'água. Agora, você imagine se eu não morasse aqui. Tinha perdido tudo, computadores, tudo. Porque a água, isso foi no andar da cantina, no andar do espaço gourmet, e, depois, a água vai descendo pela escada, vai inundando tudo lá para baixo. E, ainda, pingando pelo teto. A gente estava entrando água. E foi outra vez. Ah, foi outra vez. Essa história que eu contei foi de uma outra vez. Já são duas, hein? Mas teve uma terceira. De noite, choveu e estava entupido um ralo. E a água daquela varandinha que a gente tem ali atrás, entrou pelo espaço gourmet de novo e desceu as escadas. E, aí, nós tivemos que chamar a equipe inteira para, de madrugada, duas ou três da manhã, todo mundo de calça arregaçada, tirando a água com cuia, para poder evitar problemas maiores. Mas, tudo isso, graças a morar aqui. Você morando na escola, se um dia toca o alarme, você está ali dentro. Você ouviu o alarme tocar. Você sabe que alguma coisa precisa ser verificada. Se você está em casa, o alarme tocou, você nem escuta. Se pega fogo, imagina. Se pega fogo, a gente está aqui e já sai com os extintores. Já resolveu. Se estiver em casa, primeiro torra tudo. Depois, você é avisado que ocorreu um incêndio.